Senhor presidente, senhores vereadores, preciso reproduzir e dar os parabéns à bela reunião que tivemos domingo aqui na Câmara Municipal, onde o meu partido, o PSDB, usou desse espaço para que pudéssemos exercer o nosso direito de cidadania, elegendo assim, junto com todos os companheiros tucanos, a nova diretoria da Executiva Municipal, aonde foi eleito por unanimidade o doutor Gilson, já foi presidente da nossa legenda e que, mais uma vez, aceitou assumir a responsabilidade de estar no comando do nosso partido pelos próximos anos, principalmente em um período onde estaremos dentro de um processo eleitoral municipal em 2016. Mas tenho certeza que o doutor Gilson, pela sua experiência e capacidade, terá toda a sabedoria em dirigir o processo. E vai nos honrar muito com a sua postura, a sua imagem, a sua capacidade de ser o presidente da nossa legenda no período desse mandato. Também tivemos a surpresa de elegermos a primeira vice-presidente do Diretório Municipal Mulher. Foi muito interessante. Então, as mulheres ficaram muito satisfeitas. E nós, o PSDB, tenta democratizar as suas lideranças. Hoje nós temos a juventude, uma juventude atuante. Nós temos o Tucanafro. Nós temos um grupo sindical. Enfim, isso tudo, essa abertura foi devida ao trabalho do ex-presidente Valdir Caso, que foi assessor parlamentar dessa casa e que nos brindou com a sua administração democrática, popular, na gestão passada que se encerrou ontem. Então, ao presidente cessante como aquele que está iniciando os seus trabalhos, agora o doutor Gilson, as nossas felicitações e desejar que tudo dê certo e que nós, vereadores do PSDB, estaremos ao lado com a executiva para discutirmos o bem dessa cidade, do ponto de vista político-administrativo. Quero agradecer também a presença do chefe de gabinete, representando o PPS, que esteve aqui nos honrando com a vossa presença nessa festa de ontem pela manhã, como também agradecer o presidente do PV, Clodoaldo Gazeta, que também ficou até o final da nossa convenção, nos brindando com a sua presença, demonstrando a parceria que sempre existiu entre PV e PSDB, hoje consagrada a nível de governo do Estado, onde o PV faz parte da bancada, da base de governo e da sustentação para que o governador-geral do Alckmin possa continuar fazendo o seu trabalho frente ao governo do Estado de São Paulo. E das falas que aqui houveram, muitas delas foi daquilo que essa casa vem debatendo em nossa convenção, sobre a necessidade, vereadora Thelma, dessa cidade ter um plano de governo, uma proposta. Porque sempre, num processo de sucessão, se discute-se nomes, vereador Paulo. E aqui foram colocados cinco pré-candidatos que o PSDB teria em tese para indicar, para disputar a Prefeitura no ano que vem, na sucessão do governo Rodrigo Agostinho. Mas o que nós temos defendido não são nomes, porque não existe salvador da pátria. O que existe é planejamento. O que dá certo é programa. O que nós precisamos debater é modelo de gestão. para que não venha acontecer aquilo que nós estamos vendo acontecer em nosso município. E respeitando a fala de todos os companheiros, mas este governo está já terminando o segundo tempo do jogo. Cansado, exaúcido, sem energia, e que não vê a hora de chegar no dia 31 de dezembro de 2016. Infelizmente, vai entregar uma cidade, mas muito pior do que ele pegou. E que o próximo grupo que venha gerir a coisa pública municipal tenha a capacidade e faça deste grupo ingressar pessoas comprometidas para não gerar tanto caos que nós estamos vendo. E quero dizer que isso falo porque eu vejo aqui discursos entusiasmados sobre o que vamos fazer com o lixo e colocando números e propostas faz quase sete anos vereador, presidente e ad hoc nesse instante, natalino da pousada. Se não fez em seis anos e meio, vai fazer em um ano e meio, faltando poucos instantes para terminar o seu mandato. o que esse governo é bom, isso ninguém pode tirar dele, é o marketing. Ele é muito bom de marketing. Mas a cidade não precisa de propaganda, a cidade precisa de serviço. então todas essas propostas ora discutidas pelos senhores vereadores que muitas vezes se colocam como subprefeitos, porque o nosso sistema político-administrativo não é o parlamentarismo onde nós temos o primeiro-ministro. O nosso sistema é um sistema presidencialista onde o parlamento, principalmente hoje, o municipal, tem o dever da fiscalização. É claro que toda crítica tem que ser propositiva, mas o que vai se fazer com política de governo é o executivo que tem que definir. Não é aqui nós afocarmos condições de técnicos, como, por exemplo, engenheiros, e determinar critérios técnicos. Nós não temos, ninguém aqui tem capacidade, senhor presidente. E aqui quero dizer sobre se o aterro é estável ou não estável. Eu não tenho capacidade técnica. E tudo aquilo que for colocado é suposição. Porque nós não temos a legitimidade para esse debate. As propostas aqui postas, e vejo que a Câmara tem muitas vezes que contribuir nessa visão, é para 2017, porque esse governo não tem mais combustível. E digo, nem mais capacidade moral para fazer enfrentamentos tão difíceis. Questão do lixo, como a questão da bacia hídrica do Batalha, como a questão do plano de manejo, como a questão das apas, e tantas outras questões de urbanismo e administração desse município, nós podemos fazer o debate, mas verificaremos a constante inércia da administração. Vai ficar para 2017. E quiçá que venha um grupo que possa ajudar esse município a resolver esses gargalhos. Muito obrigado, presidente.